Obrigado, Adesteu, Osnaldo, Romano, Osmar, Francisquinha, a todos os secretários, e agradecer ao Pátio Sete por ter tido essa ideia de todo mundo fazer a Universidade da Cidade e provar outras atividades, por um comum momento de idade. Esse momento é muito, muito maior, muito complicado, muito grande, mas tive que ter a celebração. E aproveitando a celebração, para esse 24 ano que se passou o convite, uma cidade que começou em 14 de dezembro de 1995, com 3.000 pontos da vitória. Hoje, está com 7.065 habitantes. Então, é um fruto para nós, sabemos que a Comand está crescendo em todas as partes. Quando o mundo tem futuro, não está tendo crescimento, diminui o habitante, diminui tudo. Então, o mundo está crescendo no habitante, é que está tendo futuro, está tendo crescimento na cidade. Então, Pátio Sete, agradecer pela missa, esses 24 anos, 24 anos, que não é 24 dias, e que está mostrando a população de Acoma, o crescimento e o desenvolvimento da cidade. Fico muito feliz. Eu, já estou novo na idade, que venho lá no vão, mas que gosto, que fico muito feliz pelas pessoas que contribuíam em mim, pela minha eleição. E daí, eu fiz toda, contrei, contribuí para que o povo gostasse mais. Então, foi isso, Pátio Sete, lembrei dessa celebração, esse dia, estou importando e também entregar o título de Acauense, por esse trabalho que você fez durante seis anos. Muito, sei que eu fico muito emocionado, que está sabendo o que pode ser nosso filho estar aqui, e mais, também, de forma de abrança, que eu deixei para hoje. Entregar esse título de Acauense, entregar esse terreno para a igreja. No futuro, ele está crescendo Acauense, no deputado do SES, no rumo, no espaço fédio de agro-animação. Então, começando a sentar de óculos, e ele falou, esteve na prefeitura, não, é muito prazer, então, mas, mais ou menos, até agora, para ficar também uma lembrança, que seja, pode ser transferido, mas fico sabendo que foi igual, na época, que ele estava sendo vingado nessa cidade. Muito obrigado. Obrigado.